Olha essa porra que ele me manha, porra, Vini Gabriel. Eu achei que fosse uma pizza. Que pizza, cara? Um triângulo, um patriota. Uma pizza, mano. Soprou a bomba. Dá-lhe, dócil, porra. É lá ele, porra, é lá ele. Vamos ver. Nossa, cê. Não, 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 não. Que isso, peraí. Já começou aí pro caralho, já. E não chega nunca, né? Aí, salvou todo mundo. Ele salvou todo mundo. Ele salvou todo mundo. Não, peraí, ele matou todo mundo. A Mali matou todo mundo, foda-se. Não, mano. Cara, não é possível, véi. O que salvou todo mundo, véi? Eu adoro matando no final. O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau.